Do que vale o sol aparecer Se você não vem me procurar Do que vale o tempo sem te ver Vejo o sangue do tempo eu vou cantar Tô começando a enlouquecer Tô me esquecendo de meu amor Meu coração vai endurecer Ao me encantar Tô começando a enlouquecer Tô me esquecendo de meu amor Meu coração vai endurecer Ao me encantar Tô começando a enlouquecer Existe e já vira se jogar Sobre o tenso dentro de você Tô começando a enlouquecer Tô me esquecendo de meu amor Meu coração vai endurecer Ao me encantar Tô começando a enlouquecer Tô me esquecendo de meu amor Meu coração vai endurecer Ao me encantar Tô começando a enlouquecer Tô me encantar Tô começando a enlouquecer Tô começando a enlouquecer Tô começando a enlouquecer Tô me encantar A gente está lembrando as coisas, né? Toda a gente está lembrando as coisas, né? Eu lembro do mundo. Eu vou morrer na região de uma situação de... Eu vou morrer na região de uma situação de... Eu vou morrer na região de uma situação de... Eu vou morrer na região de uma região de uma situação de... Obrigado.